Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Momento da Dança. Eu sou o Roger Venâncio e no programa de hoje vamos falar de uma dança nova, mas tão nova, que surgiu nas famosas baladinhas eletrônicas. Se você não sabe de que dança eu estou falando, eu estou falando da dança chamada Freestep. Bom galera, é extremamente importante ressaltar que antes de começar a falar da história do Freestep, é preciso contar a origem dele. Ele vem através de uma dança chamada Reboleixão. Não, pera, 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 pera. Não é esse Reboleixão que eu estou falando não. O Reboleixão que eu estou falando é esse aqui. Essa dança, ela tem uma forma extremamente diferente das outras danças que tem essa influência de deslizar os pés. Só que o Reboleixão, ele tem essa propriedade baseada nas músicas eletrônicas. Poucas pessoas ao certo sabem dizer qual que é a origem exata dessa dança. Mas isso acontece por conta dos próprios vídeos no YouTube não terem um relato exato de quando essa dança surgiu. Mas acredito eu que o primeiro vídeo a ser publicado com esse título Reboleixão foi em 2006. O que essa galera não esperava era que essas dancinhas de baladas ou dancinhas de raves eram muitas das vezes postadas com os títulos. Dancinha de balada eletrônica, dançando na rave, fritando na música eletrônica. Então eram subtítulos que acabavam ofuscando o nome em si da dança. Então a galera não esperava que tudo isso fosse repercutir. Mas essa dança só teve uma grande fama mesmo lá em 2007, 2008, 2009. Onde os primeiros vídeos aí do YouTube foram postados como o exemplo do nosso humano aí. Ralph Fritos, que chegou aí ao todo de visualizações. 11.562.791 visualizações em um vídeo só. O que ajudou muito na divulgação do Reboleixão em si foi por usar apenas as músicas comerciais de música eletrônica. Como Eduard Maia, Stereo Love, Guru Josh, entre várias outras aí vertentes dentro da música eletrônica. E eram vistas como músicas comerciais. Mas havia um problema, porque nem todo mundo naquela época tinha acesso à internet. E muitas das pessoas conheciam apenas pela baladinha. A famosa dancinha do Psy. Quem aí nunca foi pro Playcenter e não pegou aquela época do Psy Dance, não foi um adolescente aí do século XX. Já na virada de 2009 pra 2010, um cara chamado Léo Santana, com seu grupo chamado Parangolé, lançou um hit brasileiro chamado de O Reboleixão. Como mencionado no começo do vídeo. O Reboleixão foi algo extremamente importante pra música brasileira, que ajudou muito aí, ganhou vários prêmios e foi pra vários programas. O Reboleixão ajudou de uma forma positiva a divulgar a dança, segundo o Léo Santana. Na entrevista, ele dizia que ele estava fazendo um hit baseado no que os jovens curtiam. E aí o que acontece era, em vez disso surgir de uma forma positiva nos dançarinos, isso surgiu como forma negativa. Porque a galera que dançava o Psy ou o Reboleixão, já era um pessoal que sofreu um certo preconceito, por conta do estilo, que era o estilo emo, né? Naquele tempo ainda era o estilo emo. E aí as pessoas que dançavam o Reboleixão, quando falavam pras outras pessoas, Ah, eu danço o Reboleixão. Todo mundo já começava, ah, você dança um axézão, Parangolé, o Reboleixão. Então isso acabou gerando um certo preconceito com o pessoal do Reboleixão. Então por conta disso, as pessoas começaram a se desinteressar pelo conteúdo, pela dança, e acabaram deixando isso de lado pra curtir apenas o estilo que era o da moda, o estilo emo. E aí através dessa grande fama, começaram a surgir os campeonatos, os vídeos no YouTube, as videoaulas, os tutoriais, os bônus adicionais envolvendo outras danças, como o Breaks, o Alk, o Pop, né? E outras danças em si, que começaram a agregar aí no Reboleixão, né? Mas ainda era Reboleixão. Com o passar de um tempo, um grupo, né? Chamado All Star Team, liderado pelo Tenório, lançou um vídeo no YouTube chamado Free Step. Só que, segundo o Tenório, a intenção dele não era criar um novo nome pra dança. Era apenas um título de vídeo, o qual ele colocou na esperança de inovar de alguma forma. Só que o que ele não esperava é que tudo isso ia impactar de uma forma extremamente importante na vida de quem dançava o Reboleixão. E aí, esse grande vídeo aí, tão falado, o famoso Double T, com o subtítulo Free Step, chegou aproximadamente num número de 400.589.213 visualizações com o título Free Step. Esses dois carinhas, um chamado de The Tenório e o Will Tex, conseguiram chegar a esse recorde aí, chegando em alta do YouTube, sendo visto como o décimo vídeo mais visto aí daquela época. Então, cara, é algo completamente revolucionário. Em uma de suas entrevistas, o Tenório disse a seguinte questão. Que quando ele estava pesquisando alguns vídeos no YouTube, tanto na gringa como na cena brasileira, ele buscou diversos tutoriais, vídeo-aulas relacionados ao mundo do Siwalk, ao mundo do Shuffle, ao mundo do Jump Style e entre algumas outras danças também, que impactavam aí principalmente no mundo da dança eletrônica. Algo legal de se dizer é que nem o Tenório e nem a galera do grupo deles acreditavam que aquilo, aquele trabalho e aquele vídeo deles ia repercutir de uma forma tão positiva, mas tão positiva, que foi o principal ponto de discussão na nossa comunidade de Revelation Brasil. É isso mesmo que vocês ouviram. Naquele tempo, era apenas as comunidades do Orkut. Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, era só o Orkut que a gente se comunicava mesmo. E aí, muitas pessoas questionando a parada do Parangulé, falaram, não, que nós temos que mudar o nome da dança, não sei o que, não sei o que. E aí alguém levou em questão lá, que o nome é desconhecido, porque usava o nome fictício de Freestep, propôs que o nome da dança tinha que mudar para algo que representasse ela em todos os aspectos. E o nome mais votado por todos aí brasileiros foi o nome Freestep. Sim, um nome gringo, não faço ideia por quê. Mas, o que eu posso dizer é que o nome Freestep impactou 100% positivamente no nome da nossa dança. E aí foi a partir disso que começaram a surgir os primeiros campeonatos de Freestep, os primeiros vídeos de Freestep, os primeiros workshops de Freestep, e entre várias e várias e várias e várias outras coisas aí que tiveram, que foram acrescentadas aí na nossa dança. E algo legal de mencionar nesse vídeo que eu não posso esquecer é que já existem os campeonatos nacionais. Por mais que essa dança tenha nascido em 2010, desde 2012 existem aí os campeões e as campeãs brasileiras. também existem as categorias grupais, né, que são para ver quais são os melhores grupos do Brasil. E legal, porque não é apenas uma dança de São Paulo, não é só uma dança regional, não é apenas uma dança de região, é uma dança brasileira que cada vez mais aí está crescendo e já está indo para fora. E acredito eu, tá? Não está longe de acontecer os primeiros campeonatos mundiais. Então é isso, se você curtiu um pouco da história da dança Freestep, por favor, não esqueça de dar aquele like, fazer aquele comentário maneiro, mandar para todos os seus amigos, curtir, seguir e se inscrever em todas as nossas outras redes sociais. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus